A arbitragem é um meio extrajudicial de solução de conflitos que emana da vontade das partes, ou seja, as partes em determinados casos específicos, elas vão retirar, optar por retirar do poder judiciário a competência para dirimir essas eventuais controvérsias e submeter isso a uma resolução através de uma Câmara de Arbitragem, por exemplo, através da via da arbitragem, a via arbitral. O que dispõe a lei de arbitragem, doutor? A lei brasileira de arbitragem, a lei 9.307 de 96, ela disciplina todo o procedimento arbitral, ela disciplina a forma como a arbitragem vai funcionar especificamente no Brasil e ela trata desde a fase pré-arbitral que a gente chama, ou seja, aquela fase da opção pela arbitragem, ou seja, quando eu estou celebrando, por exemplo, o meu contrato, como eu vou inserir uma cláusula de arbitragem nesse contrato, ela disciplina ainda mais todo o procedimento arbitral, ou seja, toda a fase de produção de provas, a fase no curso desse procedimento e ela disciplina inclusive a fase pós-arbitral que a gente chama, ou seja, ela vai ter previsões específicas sobre o tratamento dessa sentença arbitral, inclusive sobre o controle dessa sentença arbitral pelo próprio Poder Judiciário. Quando que a arbitragem pode ser aplicada e de que forma? A gente vai ver que a lei brasileira de arbitragem, a lei 9.307, ela disciplina que para submeter uma matéria à solução pela via arbitral, tem que tratar necessariamente de direitos patrimoniais disponíveis. O que são esses direitos patrimoniais disponíveis? Com relação à patrimonialidade, é tudo aquilo que de alguma maneira causa um impacto na esfera econômica das partes, ou seja, tudo aquilo que tem um reflexo econômico para aquela esfera das partes, patrimonial das partes. Com relação à disponibilidade, é tudo aquilo que as partes podem dispor, que elas podem transacionar, que pode ser objeto de um contrato, por exemplo. Então a lei brasileira de arbitragem define que para submeter uma controvérsia a essa forma extrajudicial de solução de conflito, a matéria tem que tratar de direito patrimonial disponível. Então basicamente é isso que a lei aborda. Quem pode ser um árbitro e qual a função dele? A gente tem outros meios extrajudiciais de solução de conflito, por exemplo, o que é muito falado, a conciliação, a mediação e a arbitragem, que a gente está tratando aqui hoje. Basicamente a gente tem, em todos os três, um terceiro que vai atuar naquele caso específico. Qual que é a diferença da conciliação e mediação para a arbitragem, que é um pouco diferente? Na conciliação e na mediação, aquele terceiro vai facilitar o canal de comunicação entre as partes da mediação, por exemplo. Na conciliação ele vai tentar a conversa entre as partes, inclusive propondo um acordo entre elas. Mas vejam bem que nesses dois casos, da conciliação e da mediação, esse terceiro ele só incentiva a produção de um resultado que é um acordo que põe fim àquele conflito, que põe fim àquela controvérsia. Já na arbitragem, assim como no Poder Judiciário, a gente chama que é um meio héterocompositivo. O que é isso? Aquele terceiro, o árbitro, no caso da arbitragem, ele vai efetivamente decidir aquele procedimento arbitral. Então, ali ele está com o papel de decidir aquele caso específico, concreto. Então, a gente chama de atuar como árbitro e aquele, se a gente pudesse fazer uma analogia com o Poder Judiciário, é quem está decidindo. Seria como aquele juiz no Poder Judiciário, a gente tem a figura do árbitro no procedimento de arbitragem. A Lei Brasileira de Arbitragem, ela prevê que para atuar como árbitro, basta ser capaz de confiança das partes. Não obstante ela ser um critério bem objetivo, mas ao mesmo tempo é muito amplo o que a gente fala, ou seja, não requer uma especialidade técnica na matéria, a gente vai ver que uma das grandes vantagens da arbitragem é que essa pessoa que vai decidir, ou seja, esse árbitro, ele é uma pessoa que tem o conhecimento técnico daquela matéria. Por exemplo, se eu estou tratando de um caso complexo de engenharia e infraestrutura, aquele profissional que vai ser indicado como árbitro pode ser até um advogado, mas esse advogado, ele tem geralmente um conhecimento, ele tem uma expertise naquela matéria específica que a gente está falando naquele caso concreto. Então, não obstante esse critério da Lei Brasileira de Arbitragem seja muito amplo, a gente vai ver que na prática, pessoas, por exemplo, que têm uma atuação profissional relevante, que têm uma experiência notória em determinados assuntos, são indicados para atuar como árbitro. Qual o impacto da arbitragem no Poder Judiciário brasileiro? Para um bom procedimento de arbitragem, a gente precisa todo o tempo do apoio do Poder Judiciário. A gente vai ver que a arbitragem, na arbitragem a gente tem possibilidade, por exemplo, de proferimento de medidas cautelares, que a gente chama, e essas medidas cautelares, se elas não forem cumpridas pela parte, o Tribunal Arbitral, ou seja, aqueles árbitros daquele caso específico, podem requerer ao Poder Judiciário esse auxílio para coercitivamente fazer cumprir aquela medida cautelar. Outro exemplo que a gente tem, por exemplo, se eu preciso de uma oitiva de uma testemunha que não comparece na arbitragem. Na arbitragem a gente não tem capacidade desse meio coercitivo, de buscar coercitivamente essa testemunha para prestar seu depoimento. Então, nesse caso, por exemplo, também pode ser requerido ao Poder Judiciário esse auxílio para trazer essa testemunha para essa audiência do procedimento arbitral. Então, a gente vai ver que a arbitragem e o Poder Judiciário, eles estão lado a lado. Foi feita uma análise que verificou a segurança jurídica de 66 países. O Brasil foi classificado em segundo lugar na América Latina e o primeiro dentre os países do BRICS. Por que o Brasil é um dos países que mais usa a arbitragem? É interessante essa análise porque o Brasil recebeu essa classificação. Um dos motivos certamente foi porque hoje a gente tem no cenário brasileiro um palco bom para se utilizar a arbitragem. O que eu quero dizer com isso? Certamente a arbitragem hoje funciona bem e o Brasil atua com vários procedimentos de arbitragem nesse momento. Um primeiro fator mais fácil de a gente chegar nessa conclusão, evidentemente, é o desenvolvimento econômico por qual passa o Brasil nesse momento. Ou seja, a gente vê que o Brasil, ele é um centro hoje de celebração de uma série de acordos, uma série de contratos envolvendo grandes empreendimentos, cada vez mais investimentos não só nacionais, mas também estrangeiro de valores elevados. Então, a gente vê que isso por si só contribui para uma maior utilização da arbitragem. Não obstante isso, certamente foi fundamental o papel de uma série de arbitralistas que a gente chama, ou seja, esses profissionais que estão voltados para a área da arbitragem, geralmente advogados que trabalharam muito naquele momento incipiente da arbitragem no Brasil, especialmente na formulação dessa lei brasileira de arbitragem, que ela é muito boa, ela é uma lei que trouxe segurança jurídica para esse instituto da arbitragem. Então, o papel desses arbitralistas naquele momento, principalmente naquele momento incipiente ainda da arbitragem, inicial da arbitragem, foi fundamental, assim como o papel dos parlamentares que fizeram com que essa lei brasileira de arbitragem fosse possível, e especialmente o papel do Poder Judiciário, que até hoje, até esse momento, vem dado boas decisões pró-arbitragem, desde aquela primeira, uma das primeiras decisões pela constitucionalidade da lei brasileira de arbitragem, e continua, por exemplo, pela possibilidade de utilização da arbitragem por entes da administração pública. Hoje, o Brasil tem uma série de decisões que são, enfim, alvo de elogio em todo o mundo. É um Poder Judiciário que está pró-arbitragem. Isso, certamente, essa conjugação de fatores que fez com que a arbitragem seja muito utilizada hoje no Brasil. Doutor, nós podemos dizer que a arbitragem é uma forma jurídica especializada e que futuramente ela pode desafogar o Judiciário brasileiro? Isso, a gente pode sim dizer que a arbitragem, ela é mais utilizada e deve ser utilizada em alguns casos específicos, pontuais, ou seja, quando tratar direito patrimonial disponível e além, quando tratar de contratos complexos, de alta complexidade, que trata de uma matéria que requer um conhecimento técnico elevado. Então, a gente vai ver que a arbitragem, ela é muito recomendada nesse tipo de caso específico. Ela tem um papel, na minha opinião, de auxiliar o Poder Judiciário nessa fase de sobrecarga que ele passa atualmente, no sentido de horas de trabalho. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ver que nesses casos mais complexos, de engenharia, por exemplo, infraestrutura, é comum ter uma série de documentos, terem autos, por exemplo, aqueles processos com mais de 10 mil folhas. Então, isso tudo requer um nível de dedicação muito grande daquele profissional que está atuando naquele caso, seja no Poder Judiciário, seja na arbitragem. Então, se eu consigo tirar esses casos complexos que demandam, por exemplo, audiência de instrução para ouvir testemunhas, que duram quatro dias inteiros, cinco dias inteiros, se eu consigo tirar isso do Poder Judiciário e levar para a arbitragem, que talvez é o local mais recomendável para discutir esse tipo de conflito, certamente não em número de processos, isso eu não vou conseguir desafogar o Poder Judiciário, mas eu consigo desafogar o Poder Judiciário desses casos extremamente complexos que requer um número de horas muito grande desses profissionais que estão hoje na estrutura do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, a arbitragem tem algo a contribuir, sim, de retirar esses processos de alta complexidade do Poder Judiciário. E aí